Com vocês, uma canção inédita, em homenagem a Bahia, é a mania, Bahia! Como eu gosto de ouvir a Ivete Sangalo, toda vez que ela canta, me encanta E eu entro no embalo, toda vez que ela canta, é pura energia E a minha paixão é a música, é a mania, Bahia! Verão, carnaval, fevereiro, o mundo é Ivete Soltando as mãos, a curtidão se diverte Curtindo juntos, o som do chiclete Curtindo juntos, o som do chiclete Cheio de amor salvador, eu também vou O arralto, asa de águia E ao som do atapaque e o agogô Swing, suor, água, cerveja E energético nos faz lembrar O trio elétrico Do Dodô e Osmar Do Dodô e Osmar Se a mil e o uma noite Gilberto, Gil, Magio, Pedeu e o Moraes O volume e o calor aumenta Seja de noite ou de dia Lindo as mulheres na praia É paixão, é folia É magia e alegria É a mania, Bahia! É a mania, Bahia! Luiz Caldas com sua guitarra Acaitando e cantando Com a nova canção Magarate, Menezes, Daniela e Pércule Gaulia, Leidy, Márcia Ferreira Toda a galera canta, dança e vibra Aumenta as batidas do coração Conte o balado, o araquê Proque sacode o Brasil Os filhos gigantes É todo pelúdio É só alegria É a magia É a alegria É a mania, Bahia! É a magia É a alegria É a mania, Bahia! É a mania, Bahia! É a mania, Bahia! Muito obrigado!